Essa mina é 22, irmão Eu me amarro, velho feito o corpo dela Várias tatuas, que mina louca Essa mina tem o dom Essa noite ela é sem, eu tô com a G100 E nós vamos na louca, louca, louca Perdido na rua, ela se sinua E nós vamos na louca, louca, louca Paixão pro creme mesmo, na louca Solto 15, saia curta, perfumada, pecado na boca Tô pronto pro corre, tênis, Nike, bombo, Jack e toca Então vamos na louca, que mina doida Parceria na quebrada, no meio dos boy Os bico talarico, pago um palo, esquece o zóio Na riqueza, na pobreza, na vida e na firmeza Não é conto de fadas, mas tem eu, minha princesa Eu me perco no seu olhar É como um abismo pronto pra me jogar Passeando no seu corpo pronto pra flutuar O meu suor na sua pele faz o amor esquentar Minha deusa de mafim, minha musa milenar Contigo eu vou na louca sem parar pra pensar Hey mina, deixa eu te falar Cala sua boca e vem aqui me beijar Cala sua boca, garantei do corpo dela Várias tatu, que mina é louca Essa linda tem o dom Essa noite ela é sem, deu tanta G100 E nós vamos na louca, louca, louca Perdido na rua, ela se insinua E nós vamos na louca, louca, louca Sua pele não precisa de nenhum pra iluminar Ela é mil fita, se insinua na balada Os 22 não acredita, joga o jogo dela Ela se amarra, cê vista Tipo capa de revista, tô pronto pra conquista Cheque mate, yeah Tá na minha mão Me amarro, garantei do corpo dela Várias tatu, que mina é louca Essa linda tem o dom Essa noite ela é sem, deu tanta G100 E nós vamos na louca, louca, louca Perdido na rua, ela se insinua E nós vamos na louca, louca, louca E nós vamos na louca, louca